Fala, torcedor! Tudo certo? Seja bem-vindo ao canal. Vai deixando o teu like agora, seja membro do canal para você entrar em um grupo de WhatsApp exclusivo aqui com muita informação e bate-papo entre colorados. Vou começar falando do Bruno Henrique. Olha só, isso é informação muito boa. O volante Bruno Henrique está na mira do Internacional. O Bruno Henrique pertence ao Al-Itirad, da Arábia Saudita, e recebeu consulta do Colorado. Meu campista de 33 anos está avaliando o futuro e não descarta a volta ao Brasil para jogar no Inter. Inclusive, já jogou com o Mano Menezes pelo Palmeiras. Ele tem contrato até setembro de 2023 e não foi procurado para renovar o vínculo com o Clube Saudita. Agora, uma informação muito agitada, muito boa, que simplesmente mexeu no mercado. O Internacional fez uma proposta para um volante, se chama Agustin Martegani. Quem está falando isso é a imprensa argentina, Tic Sports, um site muito famoso lá na Argentina. Noticiou que o Inter de Porto Alegre fez uma proposta para Agustin Martegani. É um meio campista que joga muito, mas muito bem. Tem 23 anos e joga com a camisa do San Lorenzo da Argentina. Beleza, gente? Então, essa é a informação que se tem. Ele é formado no San Lorenzo, tem contrato até o final de 2024 e é uma posição que o Inter precisa muito. Deixa teu like aqui.